A maioria do semáforo da capital Dili funciona quase, mas dificulta o movimento do transporte público e do privado. Domingo, a gente observa que a capital Dili nota que o semáforo não estabelece a zona colmera, mas declara que a catedral e a colina não se faz em selo que funciona o dia ou que dificulta a movimentação do transporte público. A segurança do edifício público, basic e a igreja catedral, não se acorre para o público. Informa que o semáforo não funciona quase, mas não é uma instituição relevante. A gente informa que o semáforo não funciona, que o semáforo não funciona, que o semáforo não se faz em selo que o transporte está na capital Dili. A relação ao semáforo não funciona, mas o motorista tem que o transporte o cuidado, não é o que o semáforo não funciona o acidente. O motorista vale o que o semáforo não funciona, mas o semáforo não funciona, mas o que o semáforo não funciona o dia não é o que o semáforo não funciona o acidente, e a capital Dili, Liliu, e o que o semáforo não funciona o semáforo. Timóteo Guzmão, Sonia Madeira, RTTL.